Os mandados foram cumpridos no Pará e em mais oito estados, além do Distrito Federal. Foram 62 ordens judiciais de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva. De acordo com a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de fazerem parte de uma organização responsável pela exploração ilegal de minério nas terras indígenas Caiapó. As investigações começaram em 2020 e a polícia descobriu que o grupo agia em três níveis. O primeiro com garimpeiros comuns que faziam a extração sem permissão e vendiam para intermediários que estavam no segundo nível. Depois, o ouro era revendido para grandes empresas que comercializavam no mercado nacional ou exportavam para outros países. Segundo a PF, todos os anos, quase uma tonelada de ouro é extraída de forma ilegal de terras indígenas do sul do Pará. A Polícia Federal tem como um dos seus principais focos de atuação, neste momento, o desmantelamento de organizações criminosas que atuam de forma ilegal, principalmente na região da Amazônia. Causam grandes danos ambientais e essa operação faz parte desse conjunto de outras ações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal para tentar diminuir o dano ambiental que hoje vitimiza e atinge a Amazônia, a floresta amazônica. As investigações também levaram a áreas de garimpos ativos com suspeita de trabalhadores em condições análogas à escravidão e que serão fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho. A Justiça Federal determinou o bloqueio e indisponibilidade de quase meio bilhão de reais das contas dos investigados, além do sequestro com bloqueio de cinco aeronaves, suspensão de atividade econômica de 12 empresas e sequestro com bloqueio de bens móveis e imóveis de pessoas físicas e jurídicas, alvos da operação. Os investigados podem responder por usurpação de bens da União, por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o meio ambiente. Os próximos passos da investigação dizem respeito à análise do material coletado, a identificação de outros possíveis envolvidos, a oitiva daqueles que já foram identificados e a coleta de outros elementos visando a identificação de cadeias ou de integrantes em outros níveis da organização criminosa.